Bom dia meus amigos, tem coisa na vida que é difícil as pessoas entenderem. Mas dia 2 de julho nós vamos ter aqui, se Deus quiser, um tributo ao nordeste. Bem aqui nessa rua nós fizemos o carnaval de rua. Deu tão certo que a gente agora vai fazer um tributo ao nordeste. Nós temos ali a Gelateca que é responsável por tudo isso que acontece. Ela é a minha fonte motivadora para eu poder fazer o que eu estou fazendo. E a maior loucura que é, é você ver que a gente tem que barrer a rua para manter a limpinha. Para que de repente a gente possa depois fazer um grafite. Vamos fazer. A ideia é gravitar, a ideia é colocar uma outra pintura aqui, essa está durando até bem. Mas a gente vai ter que fazer essa limpeza, essa manutenção, para poder depois ficar mais fácil na hora que eu vou aplicar outra tinta. para poder realmente a gente ter uma facilidade e aderência melhor desse grafite. Então a gente tem que manter a manutenção. Então é o que eu faço. Eu procuro, dentro da minha possibilidade, fazer esse exercício de manhã. Um sábado de manhã, é claro. Estou eu aqui fazendo, barrendo a rua. Mas tem uma coisa que eu acho legal, que eu acho que é a minha filosofia de vida. Eu penso assim, se essa rua fosse minha, eu mandava ela brilhar. E essa rua é nossa. Sou nascido aqui há 57 anos. Nessa mesma rua eu vivi a minha infância, tenho a minha história de vida e vivo com a minha família. Aqui meu filho está ao lado com uma adega, a minha esposa com salão de cabeleireiro. Enfim, só tenho a gratidão por esse lugar onde eu moro. Aqui é o melhor lugar. E faço dele o melhor que eu posso. Tá bom? Um abraço. Fui, bom dia. Fui! Eita! Fui! 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 Obrigado.